O Ataque à Fundação Versão Brasileira Álamo Vem comigo, depressa! Mestre, a Conferência de Paz acabou. A guerra civil se espalhou. Tudo aconteceu como o senhor planejou. Este país logo será destruído. Viva o Mestre Aziz! Jamie! As reservas de petróleo ficarão seriamente prejudicadas. Logo este país irá à falência. Tudo está saindo de acordo com os planos do Mestre. Olha só! Que vista linda! Mas aqui é maravilhoso! Isso é para vocês aprenderem a nunca mais desafiar o poder do Mestre! O que é isso? O que é isso? Promete obediência ao Mestre Yaris? Que coisa horrível! Você sabe esquivar muito bem, Marin. China, você disse que era apenas um treinamento. Marin, você é estrangeira e merecia ser escrava. Você está livre só por compaixão do Mestre Yaris. Você é uma vergonha para o santuário. Adeus! Venha! Cobra! É uma pena para Marin que o antigo Mestre tenha morrido. Um Mestre que deixava a porta aberta para todos. O Mestre Yaris só aceita membros do seu clã. Você tem alguma notícia, Xigas? Vamos, fale! Bem... Você é um inútil! Saia! Senhor, entenda! Senhor, Jigas! Eton, não tem nenhuma notícia de Docrates? Ainda não, senhor. O Mestre Yaris não pode esperar para sempre. Se o tal Yike não conseguisse armadura de ouro, Docrates iria pegá-la. Agora vai e dê minhas ordens para Docrates imediatamente. Sim, senhor! Vamos, garota, andando. É cedo demais para dormir. Ah! Já chega! A Iória, você está do lado dessa gente de fora? Xena, a Marin é uma companheira que jurou lealdade ao Mestre Yaris. Ou você ainda se incomoda com o que aconteceu, Acácius? Ah! Você vai ver! Me deixa o doce, Pegasus! Não consegue esquecer como Seiya venceu o teu protegido, Acácius. Você vai se arrepender. Venham! Vamos! Marin, você está bem? Estou, Iória. Não me proteja se não quiser cair no desagrado do Mestre. É, e o antigo Mestre era um homem tão bom. Seiya, o Mestre morreu logo depois que você partiu. O irmão mais jovem dele, Ares, se tornou o novo Mestre. E depois disso, o santuário. Vocês levaram quatro partes e voltaram com apenas uma. Vocês não estão envergonhados? O que tem a dizer por você mesmo, Shiryu? Vocês já não são crianças, Shun? Tônus, diga alguma coisa. Vamos, diga alguma coisa. Esse cara é insuportável na moral. Seiya, Ioga, o que você acha? Tatsumi, agora já chega! Mas eles, senhorita… Se você não pode fazer o que eu digo, é melhor arrumar as suas coisas e ir embora daqui. É porque ele não vai lá e pega. Vocês têm sorte! Vocês todos devem estar cansados. Descansem bem por hoje. Ele tem razão. Tatsumi está certo. Nós só conseguimos trazer de volta uma única parte da armadura de ouro. Não se preocupe. Nosso inimigo vai aparecer novamente enquanto tivermos essa máscara. Agora que conseguimos uma trégua, é melhor que vocês descansem. Nosso inimigo, eu gostaria de saber quem é ele. Você tem alguma ideia, Saori? Não, nenhuma. O seu avô não disse nada sobre eles? Não, o meu avô apenas disse que a Guerra Galáctica podia ser interrompida por uma grande força do mal. Então por que organizou o torneio? O torneio servia para atrair o grande mal escondido e tirá-lo das sombras. Atrair o grande mal? Como assim? Então Iki também foi controlado por esse grande mal. Me derrotando não significa que seja o final da luta. Iki? Então era isso. Por causa do poder do santuário. Talvez tenha acontecido algo no santuário. No santuário? De qualquer forma, para chegarmos a alguma conclusão, usaremos a rede de informações da Fundação. Mas me digam, por que razão eles estão atrás da armadura de ouro? Eu tenho que passar por aqui. Eu não tenho que passar por aqui. Eu tenho que passar por aqui. Eu tenho que passar por aqui. Eu tenho que passar por aqui. Fique aqui. Tome conta da saori e da armadura de ouro. Meu Deus. Agora, o que faço com você? Você está ótimo, Tatsumi Chega, Kiki, chega de brincadeira Mas esse maluco quis me pegar com o pescoço Como se eu fosse um gato vira-lata É, vai fazer bem uma lição Eu já disse pra você parar Se Chiriu disse, tudo bem Bem feito Merece mais Silvio Guns do All Boa noite, Silvio Boa noite, querido Tudo bom? Muito obrigada, viu? Grande beijo Tatsumi, afinal, que bagunça é essa? Eu não tive culpa, senhorita Bom, então até amanhã Kiki, vê se não vai molhar a cama do Chiriu, hein? É bom ter mais respeito comigo, senhor Pegaso Tá certo Bom, boa noite Boa noite Vovô, eu te suplico Por que eles estão atrás da armadura de ouro? Então foi apenas uma ilusão Ele não vai responder É você, vovô? Só agora existe um grande segredo escondido por trás da armadura de ouro A armadura de ouro Sempre se opôs Aqueles que tentaram conquistar e satisfazer suas próprias ambições A derrota de Napoleão A expulsão de Kublai Khan Kublai Khan Kublai Khan Por trás disso Estavam os cavaleiros que usavam as armaduras de ouro E assim nós podemos dizer com certeza Que a história da humanidade Foi protegida pelos cavaleiros de ouro Que lutaram pela justiça Pela honra e pela dignidade Então quer dizer que a armadura voltou a aparecer diante de nós Porque a humanidade está correndo perigo? Sim, eu percebi o perigo E recrutei candidatos do país inteiro Para treinar e se tornarem cavaleiros E quanto a você, Saori Minha neta Deverá virar uma deusa Fofô Você deve se tornar Atena Agora ela é perfeita, credo